O embaixador de Israel no Brasil, Yoshi Shelley, recebeu o colar de honra ao mérito legislativo, a mais alta homenagem dada pelo legislativo aqui do estado de São Paulo. A sessão solene também tinha por finalidade homenagear o hospital israelita Albert Einstein. Logo após o evento, o embaixador de Israel anunciou ajuda humanitária para o Brasil. A floresta amazônica, que registrou no mês de agosto o maior número de focos de incêndio no campo e na floresta dos últimos anos, metade desses incêndios ocorreram justamente na área da Amazônia Legal. O embaixador de Israel foi grato pela homenagem recebida. Estou muito honrado, muito feliz e muito emocionado com esse ato. Ontem falou sobre a ajuda entre Israel e Brasil sobre as queimadas na Amazônia. Temos a ajuda do nosso ministro, do primeiro-ministro Bibi, do presidente Jair. Isso não é a primeira vez que nós fazemos essas. Eu acho que tudo agora chegou nesse momento para essa medalha, esse colar. Eu quero agradecer imensamente por essa honra de receber essa medalha. É um colar que é uma honra muito e que honra a parceria entre Israel e Brasil. Tudo isso foi feito para o nosso querido Tenente Nascimento, pela sua iniciativa e pela sua luta, porque ele não deixa isso. Corre, faz, está muito ativo. Agradeço muito por essa homenagem. O Tenente Nascimento também falou da importância da comunidade israelense no Brasil. Os frutos e avanços desta ótima relação bilateral são inerentes a seu empenho e dedicação. Através de vossa excelência, temos contado com a ajuda de Israel em fóruns internacionais, entre outros, com a declaração de apoio para a entrada do Brasil na organização para a cooperação e desenvolvimento econômico. Virão outras delegações para o avanço na tecnologia de informação, a fim de combater as forças do mal em defesa do cidadão de bem. E ainda na promoção de qualidade de vida, com o avanço na área da saúde e agricultura, em parceria com as nossas polícias militares e nossa polícia civil, que serão enviados para treinamentos especiais lá em Israel. Concluo dizendo que Israel, terra santa, é cenário de fatos bíblicos que nos emocionam e inspiram nossa fé. Pátria de um povo amado por Deus e de uma história repleta de milagres e vitórias, testemunhados e narrados por sermões no mundo inteiro. E deixo a declaração do rei Davi no livro de Salmos 122,6. Além do empréstimo de uma das maiores aeronaves para combate de incêndio disponíveis no mundo, Israel também vai fornecer ao Brasil de 200 a 300 toneladas de um produto químico que retarda o fogo. Este produto seria jogado em áreas ao redor das já incendiadas na área da Amazônia Legal. Desde a semana passada, o governo federal, através do exército brasileiro, já está atuando na área da Amazônia Legal no combate às chamas. Pessoas, inclusive, já foram identificadas e detidas por terem ateado fogo na área da floresta. O avião e os produtos, que virão de Israel, se juntarão a uma força-tarefa criada pelo governo Bolsonaro para tentar acabar com os incêndios criminosos na Amazônia. O embaixador falou sobre esta ajuda ao Brasil ao lado de Tenente Nascimento. O que é importante é que a parceria está estabelecida. Olha, falou três palavras, acabou tudo. A parceria está estabelecida e Israel, no momento de gratidão, já está a caminho do Brasil para juntos dar a solução à Amazônia. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.